E hoje eu vim conhecer um pouquinho da história da Margarida e da Helena com a Tramas da Ema. Conta pra gente, Margarida. Tramas da Ema surgiu através de uma grande amizade, uma experiência de mais de 20 anos. Sendo assim, a gente se uniu pra realizar o nosso sonho, que era ter a nossa loja. E por que o nome Tramas da Ema? Então, Tramas da Ema, por quê? Porque a gente mexe com tecido, com texturas, então a gente resolveu colocar Tramas. E aí, Ema, por quê? Ema porque é Helena e Margarida. E o que vocês oferecem pros seus clientes? Toda a parte de decoração de interiores, né? Que é cortinas, tapete, persianas, papel de parede, cabeceiras de cama, estofado. Vendemos também o tecido, se o cliente quiser. E qual o grande diferencial de vocês, Helena? O nosso diferencial é que aqui a gente consegue atender tanto o cliente residencial, né? Quanto o cliente corporativo também. E a gente consegue dar um atendimento também para os arquitetos. Então, um trabalho diferenciado é o que as meninas realizam. Para você que está nos assistindo. E para entrar em contato, como que faz, Margarida? Nosso endereço fica aqui na Rua Santa Madalena, número 106, aqui na Vila Ema. Aproveite e siga nas redes sociais, arroba... Tramas da Ema, Ema com H. Tramas da Ema, seu projeto em boas mãos. E aí